A CIDADE NO BRASIL Minas com Bahia e São Bahia, juro que há Amanhã é domingo, menina, ninguém vai te acordar Deixa a chuva na esquina, deixa a vida rolar Sacudir estrelas, despertar desejos Uma noite fria, uma noite fria, uma noite fria No meio da rua, lá de longe eu vejo Minas com Bahia e São Bahia, juro que há Amanhã é domingo, menina, ninguém vai te acordar Deixa a chuva na esquina, deixa a vida rolar Turututum bateu meu tambor Yeah, yeah, yeah Quero turutum pra rever meu amor Tira, tira a estrela daqui Porque eu só vim buscar Sacudir o mundo Procurar no fundo O que leva um dia até outro dia Até outro dia Uma hora dessas, eu vou ser tão só Eu fiquei com dó, eu só disse ó, eu te quero muito bem Amanhã é domingo, menina, ninguém vai te acordar Deixa a chuva na esquina, deixa a vida rolar Turututum bateu meu tambor Yeah, yeah, yeah Quero turutum pra rever meu amor Tira, tira a estrela daqui Porque eu só vim buscar Meu amplificador